A Planura Alentejana deu à luz a cidade que reúne em si o legado da história peninsular. Portugal reencontra em Évora a herança de romanos e árabes que fez emergir uma cidade de forte identidade. Elevada à categoria de município no século XII, Évora é o centro nevrálgico da região alentejana, assumindo-se hoje como uma referência energética mundial. A primeira in-off city ibérica é a imagem do futuro no que toca à eficiência energética, à microprodução e à mobilidade elétrica. Os seus 57 mil habitantes são capazes de gerar energia, controlar gastos e potenciar resultados numa cidade que funciona de acordo com os princípios da sustentabilidade. A comprovar a sua orientação na defesa do ambiente, Évora ader ao Pacto de Autarcas em 2011, cumprindo metas exigentes no que toca à redução de emissões de CO2 e à gestão eficaz da energia consumida. José Ernesto de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Évora, apresenta-nos este exemplo de dinamismo. Nós comprometemos com a regra dos 3.20. Queremos 20% até o ano 2020, queremos menos 20% de produção de CO2, menos 20% de faturação energética e menos 20% de fatores agressivos em termos de consumo de oxigênio. Apostamos muito no convívio da população com o verde, com a natureza, por isso temos um conjunto de mais de 70 km de pistas cicláveis impedidas de circulação automóvel, temos 70 km de área do município que são utilizados por milhares de pessoas, temos um conjunto de programas que levam ao contacto das crianças, particularmente com a natureza. Empenhada em garantir mais qualidade de vida aos seus habitantes, Évora deu as boas-vindas ao projeto piloto da rede inteligente InovGrid. Esta rede chega a praticamente todos os lares eborenses, aproximando os cidadãos da energia que consomem. Aires Messias, diretor da InovGrid, explica o porquê da escolha de Évora neste caminho rumo a uma nova urbanidade. Évora tem um conjunto de características, desde logo, porque é uma cidade milenar, foi muito importante nós mostrarmos que era possível introduzir estas novas alterações tecnológicas numa cidade antiga como Évora, inclusivamente há microportores na própria cidade que se passearmos por Évora nem se vêem, mas depois acabam por ficar ligados à rede. Tinha também uma universidade, era muito importante para nós termos instituições locais, não só a universidade, mas também o próprio município, também associações de consumidores que trabalham em Évora, e que poderiam interagir de uma forma, de um diálogo muito intenso com a própria ADP. Portanto, há um conjunto de características, uma certa mistura, porque nós não estamos só a trabalhar em Évora na cidade, estamos a trabalhar em todo o município, uma certa característica entre o que é a rede rural, a rede urbana e uma rede um bocado mista. Portanto, tinha um conjunto de características, a própria dimensão, que permitia que a sua reprodução, daquilo que poderia ser a sua replicagem depois no futuro, para o resto do país, nos mostrasse e evidenciasse os principais benefícios e os principais dificuldades e os principais desafios que nós iríamos ter ao longo do tempo.